Boa noite, candidato. Boa noite, prazer enorme estar aqui com vocês. Muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Eu começo perguntando para o senhor. O senhor foi eleito senador em 2018, inclusive em primeiro lugar, né? E se eleito prefeito de Goiânia, o senhor terá que abrir mão de seis anos de mandato. Isso não pode pegar mal com seus eleitores, principalmente aqueles do interior do Estado? Não seria desperdiçar aí milhões de votos? Olha, por isso que o eleitor que vai ter, ele que vai escolher, se ele quer que eu seja o prefeito de Goiânia. Com relação ao anterior do Estado, o meu suplente, eu fui muito feliz na escolha do suplente. O meu primeiro suplente é o ex-deputado Pedro Chaves, que, aliás, está comigo no Senado lá esses quase dois anos e que, na verdade, abriu as portas para mim ali, já que legislativo, eu nunca tinha participado de uma legislatura, né? Um legislativo. Então, ele conhece muito e, com certeza, a pauta nossa é praticamente a mesma. Os compromissos que nós fizemos, ele também fez em 2018, em todas as regiões do nosso Estado. Então, isso me dá uma certa até tranquilidade de vir disputar novamente a Prefeitura de Goiânia e, se assim for eleito, fazer uma das melhores administrações que a cidade já viu. A carreira política do senhor se consolidou em Senado Canedo, que faz parte da região metropolitana. O senhor foi eleito, reeleito, em 2008 e renunciou o cargo dois anos depois. Caso o senhor seja eleito prefeito de Goiânia, o senhor cogita, existe essa possibilidade de renunciar para candidatar ao governo em 2022? Olha, Paulo, eu quero fazer uma administração exemplar, né? Eu estou preparado, eu entendo de gestão, de planejamento. Sendo eleito prefeito de Goiânia, não dá para fazer todos os projetos que nós temos aqui na nossa capital, né? E um ano e pouco é muito pouco, né? Então, vamos precisar dos quatro anos aí para fazer uma verdadeira revolução na nossa capital, como eu fiz no município do Senador Canedo. Quero fazer aqui, só que em outra dimensão, com mais conhecimento e agora com a experiência ainda maior do legislativo, né? As coisas acontecem muito em Brasília. Então, hoje nós temos condições de ajudar mais a nossa capital através do conhecimento que eu obtive ali esses quase dois anos no Senado Federal. Lembrando para o senhor que o tempo de 10 minutos está contando, está rolando, tá? No plano de governo do senhor, o senhor fala na criação de subsecretarias. Isso não incharia ainda mais a máquina? São mais impostos, mais despesas? Não, não. São regionais, que nós chamamos, Fernando. Não, é pelo contrário, Fernando. Isso é para diminuir as despesas, né? Por exemplo, nós vamos ter nessas regionais, que são sete, vamos ter todas as bases da prefeitura ali, certo? Por exemplo, a Comurga. Vai ter a base da Comurga. Você pega a região noroeste, como é que funciona hoje. Então, você tem lá a poda de árvores, né? Então, você põe num caminhão, travessa a cidade inteira, em torno de 30 quilômetros, e vem aqui para a GO 020, para ser incinerado aí. Nós vamos fazer isso nas regionais. Então, ali vai ter a SMT, todo o serviço de limpeza também, os caminhões de poda de árvores, de coleta de lixo, de limpeza urbana, varrição, pintura de meio fio. Vai ter também a parte da saúde, que vai estar ali, os nossos centros de especialidades médicas, odontológicas. Vai ter também a SMT e vai ter também os conselhos tutelares. Ou seja, eu estou falando só de uma parte, mas a atenção da prefeitura voltada ali para aquela região. Só a região noroeste, ali nós temos o Anápolis. Então, nós temos que aproveitar esse potencial ali, com os nossos polo de desenvolvimento, e as regionais vai dar esse apoio. Então, é para diminuir a despesa, não é para aumentar a despesa. Nós lemos o plano de governo do senhor, e eu queria entender melhor quais que são as propostas para o transporte público da capital, que talvez seja um dos grandes problemas de Goiânia. Eu fiquei com a sensação que o senhor passou muito rapidamente pelo assunto. Transporte público. Não, porque o transporte público, eu já representei as prefeituras, os municípios da região metropolitana, na CDTC. Eu entendo bastante do transporte público. Não se resolve simplesmente com o prefeito da capital. Mas o prefeito da capital tem que liderar esse movimento, com os prefeitos que compõem essa rede, da CDTC, o governo do Estado, e colocarmos aí para funcionar mesmo os modais. Nós temos aí, principalmente a bicicleta, que avançou bastante, nós temos que dar ênfase a isso. Mas o plano diretor de 2007, se eu não me engano, que foi definido aí, 20 eixos do transporte coletivo, e não foi implantado. Então, nós temos que implantar os eixos e usar os modais. Agora, o que vai ajudar mesmo, porque nós estamos apostando muito nisso, com o conhecimento que eu tenho, é nas regionais e nesses polos de desenvolvimento. Quando nós firmarmos as pessoas ali nas regiões, que elas possam trabalhar ali nas regiões, só aí vai diminuir, no mínimo, 30% esse trânsito que tem, ou de carro, indo de um lado para o outro, e no transporte coletivo. Mas eu quero encabeçar, sim, certo, esse movimento com as empresas, chamar as empresas envolvidas, o governo do Estado, e as prefeituras, e a prefeitura de Goiânia. O senhor fala muito em industrialização, o senhor é um empresário, né? Gerir uma cidade dessa não é como gerir uma empresa, definitivamente, né? O que o senhor enxerga de potencial econômico aqui? O que pode ser explorado, trazer esperança para o goianiense, gerar empregos? São muitas as oportunidades. Eu andando Goiânia, na campanha, foi em 2016, eu pude ver a quantidade de pequenas empresas. Essas empresas, elas estão dentro de casa, nos quintais, e não tem lugar para crescer. Eu me deparava ali, eu entrai numa casa, com máquinas de costura. Em outras, nós tínhamos ali máquinas fazendo calçado, tanto masculino quanto feminino, artesanato, marcenaria, serralheria, fábrica de móveis. Estão ali num espaço pequeno. Essas pessoas querem crescer, elas querem desenvolver, elas querem gerar mais emprego e renda, certo? Então, esses polos de desenvolvimento, e são muitos, não é grandes polos, não. Nós podemos fazer vários nessas regiões. Um polo, por exemplo, para confecção, que é a vocação que nós temos aqui. Em cada região pode até ter mais de um polo desses, certo? 44 pode atrair turistas, por exemplo. Isso não é explorado. Aquilo como um ponto turístico é uma região tão promissora e tão feia ao mesmo tempo da cidade? É, ali nós temos que olhar com outros olhos, né? Porque o turista, ele chega aqui, aquele turismo que vem da moda, que vem para comprar roupas aqui, fica uns dias mais aqui, gerando também emprego e renda aqui no nosso município. Então, nós temos que ver ali com outros olhares, né? Dar uma atenção melhor para o turista, receber o turista melhor. Está muito em obras e nós temos ali como fazer uma parceria com aqueles empresários, com o pessoal que realmente trabalha com isso, o pessoal da Feira RIP, né? E não é só a 44. Nós temos a Bernardo de Saião, tem a 85 a ser recuperado. E nós queremos levar também para as regiões, não simplesmente a produção, de ter ali também a comercialização em grande quantidade, para que as pessoas firmem ali e gerem riqueza e renda ali na região. Candidato, no projeto na área da saúde, o senhor disse que pretende tornar perene aquela estrutura provisória que foi criada para a Covid-19. Com que dinheiro que é possível financiar esses leitos de UTI, essa estrutura? É verba federal mais, né? É, mas na verdade não é tornar ela perene. A saúde, a base dela é o programa Saúde da Família. Eu acredito no programa Saúde da Família. Então, levar hoje a cobertura para chegar a 100% e nós queremos fazer isso no primeiro ano, porque a parceria com o governo federal, aliás, dependendo do que o prefeito agora ele optar, nós podemos ter até três vezes mais recursos do repasso do governo federal para o município. E eu quero optar por ter o PSF final de semana e, às vezes, independente da região, tem dois turnos. Isso aí já que é governo federal, verba do governo federal, contrapartida do governo do estado, uma parcela e o município que é os 15% que ele tem que ser investido. Mas no centro de especialidades médicas, odontológica, fisioterapia, isso sim, nas regionais também vai funcionar. Por isso que a regional não é simplesmente cabida de emprego, ela vem para resolver os problemas. Agora, a saúde, eu só quero dizer uma coisa, eu encarei saúde, onde eu tive a oportunidade de ministrar Canedo, como investimento. Saúde é investimento, não é despesa como muitos governantes veem. E cada vez que você aplica, cada vez mais que você aplica no cidadão, nos programas relacionados à saúde, mais recursos vêm. O senhor tem agora 1 minuto e 30 para aquele arremate, né, BH? É, sim, aquela que a gente quer saber. Se foi caso eleito, qual vai ser a primeira atitude do senhor à frente da prefeitura? Eu vou responder para você, mas são muitas, né? São muitas atitudes. Mas eu estou muito preocupado com relação às pessoas que estão na lista de espera, devido à Covid, para cirurgias eletivas. Nós queremos aí fazer um esforço concentrado, governo do estado, municipal, governo federal, para acabar e zerar essa fila de cirurgias eletivas, né, no nosso município. O senhor ainda tem 50 segundos. Bom, para que tudo isso aconteça, Fernando e Paulo, eu preciso do seu apoio, eu preciso do seu voto. Eu estou preparado, né, eu gosto do executivo, estou preparado, trabalho com gestão, com planejamento, sei como fazer e preciso desse apoio de vocês. Para tudo isso que a gente falou aqui, mais alguma coisa ainda que, por acaso, nós não fomos perguntados aqui. Mas temos projeto para Goiânia em todas as áreas e eu quero fazer, quero ficar na história de Goiânia como o melhor prefeito que essa cidade já teve. E para isso, conto mais uma vez com seu apoio e seu voto. Meu número é o 55. Um abraço, obrigado pela oportunidade, Paulo e Fernanda. Dez segundinhos, falou bonito, pediu voto, conversou no tete-a-tete com o pessoal. A gente agradece a presença do senhor aqui, muito obrigada. Eu que agradeço, obrigado a todos. E o nosso entrevistado de amanhã é Virmondes Cruvinel, do Cidadania. E aí Tchau, tchau.